E seja você também um elo forte. Graças à sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar, debate da Rio. Olá, querido ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos à emissora da Fraternidade. Este é o programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Este é um programa, querido ouvinte, construído junto com você. Você pode participar através de vários canais. Tem o telefone onde a Sheilinha vai te atender, que é o 3386-1400. Você pode também mandar sua mensagem pelo WhatsApp no número 984867633. Repetindo, 984867633. Lembrando que é só mensagem de texto. Você também, internauta, pode acompanhar a gente pelo site da rádio, www.radiorriodejaneiro.com.br. A gente pede que você curta, comente, compartilhe, para que este programa possa se disseminar pelas redes. Você também tem a opção do YouTube. Você pode se inscrever lá no canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro, para poder estar sempre recebendo informações sobre os nossos programas. Tem o Twitter, tem o Instagram, ou seja, ouvinte, tem várias formas de a gente estar se comunicando aqui. Inclusive, o 1400 AM lá do Radinho de Pilha, ainda também você consegue ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Hoje, nós vamos tratar de um tema muito interessante. Vamos falar sobre casamento. Vamos trabalhar aqui, querido ouvinte. Será que o casamento é uma questão de uma lei divina, uma lei do homem? O que faz dois espíritos se unirem pelo casamento? Por que eles acabam? O que a doutrina espírita tem para trazer para a gente com relação a isso? Hoje, nós temos o nosso Cláudio na operação. Temos a Sheila lá no telefone, para receber a sua ligação. Temos o Caio nas redes sociais. E conosco aqui, nós teremos a Nádia do Couto Vale, que já está chegando. O Moisés Santos e o Humberto Azarit. Falei certo? Falou. Ah, que bom. Para começar, queridos ouvintes, a gente vai ler um texto lá do livro Vida e Sexo, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que é o capítulo 7, fala sobre o casamento. Ele analisa a questão do livro dos Espíritos 695, que fala o seguinte. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E a resposta dos Espíritos é, é um progresso na marcha da humanidade. E Emmanuel faz o seguinte comentário a respeito do casamento. O casamento, ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma a outra, no campo da assistência mútua. Esta união reflete as leis divinas que permitem ser já dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração, ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez que na comunhão sexual um ser humano se entrega a outro ser humano, e por isso mesmo não deve haver qualquer desconsideração entre si. Quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual injuriada ou perfidamente interrompida costuma gerar dolorosas repercussões na consciência, estabelecendo problemas kármicos de solução por vezes muito difíceis, porquanto ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Indiscutivelmente nos planos superiores, O liame entre dois seres é espontâneo, composto em vínculos de afinidade inelutável. Na Terra do futuro, as ligações afetivas obedecerão a idêntico princípio. E por antecipação, milhares de criaturas já desfrutam, no próprio estágio da encarnação, dessas uniões ideais, em que se jundem psiquicamente uma a outra, sem necessidade da permuta sexual, mas profundamente considerada, a fim de se apoiarem mutuamente na formação de obras preciosas na esfera do Espírito. Acontece, no entanto, que milhões de almas, detidas na evolução primária, jazem no planeta arraigadas a débitos escabrosos, perante a lei de causa e efeito, e inclinadas que ainda são ao desequilíbrio e ao abuso. Exigem severos estatutos dos homens para a regulação das trocas sexuais que lhe dizem respeito, de modo a que não façam salteadores impunes na construção do mundo moral. Os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade, portadores de entendimento verde para os temas do amor, determinam a existência de milhões de uniões supostamente infelizes, nas quais a reparação de faltas passadas confere a numerosos ajustes sexuais, sejam eles ou não acobertados pelo beneplácito das leis humanas, o aspecto de ligações francamente expiatórias, com base no sofrimento purificador. De qualquer modo, é forçoso reconhecer que não existem no mundo conjugações afetivas, sejam elas quais forem, sem razões nos princípios kármicos, nos quais as nossas responsabilidades são exposadas em comum. Ou seja, bonito texto do Emmanuel, que analisa realmente a questão do casamento sobre vários aspectos, positivos e negativos. E para as primeiras considerações, Moisés, o casamento é lei divina ou lei do homem? Bom, ensinam os espíritos que o casamento é um progresso para a humanidade, uma vez que dois seres se unem com o propósito de confiarem-se mutuamente, de assumir a responsabilidade do compromisso afetivo, e trazendo então aquela sustentação íntima emocional, já apresenta um caminho para as leis divinas. Então, a gente tem que diferenciar realmente o que é lei humana do que é lei divina. As leis humanas, elas ensaiam propostas, experimentações, até chegar num valor de nível tal que proporcionem a nós, espíritos em aprendizagem na Terra, encontrar os recursos das leis divinas. Então, quando a gente consegue unir o céu com a Terra, a gente encontra a felicidade. Nós estamos a caminho dessa felicidade. E Martins Peralva, ele dá uma dica muito interessante sobre a união do casamento, quando ele ensina que se nós desejarmos manter o interesse egoístico pessoal de uma união, de uma proposta de satisfação íntima somente, achando que vamos ser felizes, não seremos. Mas, se nós nos unirmos a alguém para fazer alguém feliz, isso nos torna felizes. Então, é a renúncia, é a doação, é a conscientização desse encontro que o Emmanuel está dizendo, de valores que estabelecem recursos de retificações e reestabelecimentos de cada um de nós perante as leis divinas. Então, são ensaios humanos, dentro das leis humanas, que nos aproximam dos valores divinos. Então, o casamento, eu posso responder aqui, ao mesmo tempo, lei humana, porque precisa do registro, precisa da testemunha, precisa daquela responsabilidade perante as leis e criadas pelo homem, mas que nos levam a um aprendizado em todos os campos. Aprendermos os nossos direitos, aprendermos os nossos deveres, aprender a renunciar, aprender a assistir o filme que não se gosta, mas porque o outro gosta, para estar junto com a pessoa amada, compensa. Então, renunciar ao próprio gosto em favor do equilíbrio da família, a construção da família, trazer os filhos, os espíritos reencarnando em torno de nós e essa proposta de união fazendo com que a gente reencontre não só o nosso passado, que certamente ficou para trás e assombrio, mas que merece retificação com novas propostas. Então, é enxergar a pessoa amada, a união afetiva, a possibilidade da formação da família como esse grande laboratório. Família é uma ideia genial de Deus, já foi essa campanha da FEB, uma ideia genial de Deus que coloca os espíritos comprometidos uns com os outros, uns que desenvolveram um pouco mais a sintonia de uns para com os outros, mas que permanecem separados pelas suas escolhas, mas de uma certa forma nós estamos nos encontrando ali pelo caminho. É a polaridade de um que designa-se de forma determinada para o bem, o outro que ainda vive ainda as sensações, o imediatismo, a ideia da força como transformação para o mundo. Então, fica aquela dualidade vibratória dentro do mesmo lar e a gente se reúne para nos alimentarmos, aí vão as conversas, e vamos encontrando ali no diálogo as possibilidades de aprender a não dizer tudo o que se queira, a não dizer tudo o que se sabe, a silenciar na hora certa, tudo isso é muito aprendizado, tudo isso é divino, porque esse convívio nos torna pessoas melhores, porque vamos experimentando e vivendo consequências. Então, experimentando a proposta da união, os espíritos dizem que é um progresso para a humanidade. Se fosse abolido o casamento, seria uma recrudescência do egoísmo. Os espíritos dizem isso. Então, é viver sem essa proposta de confiança, de responsabilidade de forma aleatória ou sem a justa proposta natural das emoções, nos compromete gravemente perante as necessidades que nos vinculamos à Terra e nos torna infelizes. Então, é uma luta, é difícil, mas tudo que tem valor precisa de todos esses propósitos, da dificuldade, da luta, da insistência, da própria determinação, da vontade de aprender a amar, de servir, de estar presente para seguir esse caminho nessa proposta maravilhosa que Deus nos deu, que é a união entre duas pessoas que se propõem a formar uma família e a estabelecer novos rumos para as suas vidas. É, e realmente, assim, num mundo de provas e expiações que é o nosso, é um compromisso muito grave que dois seres assumem um com o outro, né? De viverem juntos, você muito bem colocou, das dificuldades que tem, das manias que cada um tem, das vontades que cada um tem, tem que achar um ponto de contato, né? Humberto, o que você acha dessa situação que o Moisés levantou, das dificuldades de dois seres conseguirem conviver bem juntos? É, porque a questão da união, você tem, a gente tem que, eu não me conheço plenamente, a outra pessoa não se conhece plenamente, os dois se conhecem muito superficialmente e se juntam, né? Então, tem que ter muito boa vontade de cada um e a sessão, né? A gente tem que ceder muito para o outro. Muitas vezes a gente questiona, meu casamento não está feliz, mas a gente, nós é que temos que procurar a solução, né? Não esperar do outro, temos que tomar a iniciativa, e o casamento é você servir ao outro, a gente quer ser servido. Muitas vezes a gente vê, ah, eu quero procurar a menina ideal, quero procurar o menino ideal, sem se perguntar se você é a pessoa ideal para aquela pessoa, né? E hoje em dia a gente vê que, muitas pessoas estão em busca de um relacionamento mais duradouro, né? Eu até falo que as pessoas têm mais inveja de um relacionamento mais duradouro do que da pessoa que tem dinheiro. Até é bom nem fazer muita propaganda, tá? da sua, do seu companheiro, a não ser que você esteja para ajudar alguém, mas a senhora aí, ó, seu marido é um bom uma pessoa, um bom esposo, não faz muita propaganda não, porque senão o pessoal vai querer conferir aí, porque o cenário, então fala que ele dá para o gasto, essas coisas. Tem que ser meio mineiro, assim, né? É, meio mineiro. Na sua. Por causa dessa, porque é o que Kardec fala no Evangelho, no capítulo 22, que é o capítulo do Evangelho dedicado a esse assunto, ele fala que a gente se une para a satisfação do nosso orgulho, e não para a satisfação do nosso coração. A gente vai movido por interesses materiais, por aparências, e aí depois de um tempo esse encanto se perde, aí fica realmente o que deveria ficar. E se a gente se uniu a outra pessoa só por causa da aparência, por causa de alguma conveniência, para não ficar sozinho, isso depois vem à tona. E a gente tem tido muita dificuldade nesse relacionamento, que também falta muito o diálogo, a questão da lealdade, da honestidade, se abrir um com o outro, hoje em dia cada um para um canto, um no celular aqui, outro no celular. Esse bobeiro, eles conversam pelo zap, né? Sim. Então, é claro que um casamento no mundo de provas e expiações não vai ser todo dia um mar de rosas, né? Tem as suas problemáticas, mas aí se o amor estiver presente, e aí a lei divina, né? Que é a lei do amor, se consegue superar junto essas dificuldades. É, não, perfeito. Uma coisa que eu achei interessante que você colocou, porque realmente hoje a gente vive numa sociedade que idealiza muito. A gente quer um casamento perfeito, a gente quer um relacionamento perfeito, a gente quer uma perfeição que não vai atingir aqui na Terra, né? Porque a perfeição não faz parte da Terra de um mundo de provas e expiações. E aí acaba a pessoa tendo um olhar para aquilo que é negativo dentro de um relacionamento do que aquilo que é positivo. Porque não são só lutas, não são só dificuldades, não são só coisas a vencer. Existem muitos benefícios também dentro de uma união de dois seres, de você ter uma companhia, você ter uma amizade, você ter carinho, ou seja, você poder compartilhar até um pouco do seu interior, que às vezes você não compartilha com ninguém da sociedade, mas ali dentro da sua casa, com a sua família, você pode ser mais você. E isso deve ser valorizado, né? E um outro viés também do amor, que a gente aprende o amor do filho para um pai e para uma mãe, mais à frente de um filho, e uma filha e tem essa relação do amor com o outro, né? Com o companheiro ou com a companheira, né? Nessa escola de aprendizado aí que é a do amor. Não, perfeito. Moisés, uma da pergunta que eu também separei aqui, que eu achei interessante, o que faz dois espíritos se unirem pelo casamento? O Humberto já falou um pouco, que até o capítulo 22 trata um pouco sobre isso, que nem sempre é o amor que faz dois seres se unirem. Às vezes é um interesse material, às vezes é um interesse físico, às vezes é aquela paixão avassaladora, e depois que você começa na convivência, aquilo não consegue, às vezes, se sustentar por causa disso, porque os motivos que fizeram, quando aqueles motivos que fizeram aqueles dois seres se unirem, se separam, acaba, às vezes o relacionamento vai junto, né? Então, qual seria o ideal para unir dois espíritos? É, o Emmanuel, no finalzinho aqui, ele já colocou, né? Que nenhuma união, seja qual for a qualidade dessa união, seja qual for o propósito, ela tem razões, ela tem origens, em princípios da lei de causa e efeito. Ou seja, ninguém se encontra com a outra pessoa, e tem a proposta de se unir a ela, sem que haja uma razão dessa aproximação. Então, estão aí as leis dos fluidos, a lei de sintonia, a lei de causa e efeito, onde nós vamos nos reencontrar diante daqueles com os quais realizamos alguma proposta no passado, ou construímos algum vínculo. Então, por leis naturais, nós nos reencontramos. O que vamos fazer agora dessa nova proposta, dessa nova união, aí cabe a cada um experimentar e realizar a superação de si mesmo, porque se nós mantivermos as mesmas tendências, se nós mantivermos as mesmas condições, nós vamos repetir os mesmos erros e vamos cada vez mais nos comprometendo perante as leis divinas que estão escritas na consciência. Então, diante desses desafios, existem reencontros que não é para acontecer nenhuma intimidade, apenas algo para ser dito, algo para ser reconhecido, um pensamento novo, reformulado, que a pessoa agora passou a adquirir e precisa demonstrar. Então, é quando a gente encontra lá no Evangelho, quando Jesus ensina que nós temos que ter a coragem da fé. Aquele que me pronunciar perante o seu semelhante, eu também pronunciarei diante do meu Pai. Então, diante desses Espíritos que se aproximam de nós, em que provavelmente tivemos alguma intimidade relacionada no passado, mas que não tem hoje o propósito dessa união, nós temos que apresentar a nova postura de libertação, de respeito, não malbaratando mais as condições genésicas, as faculdades sexuais que não tínhamos apreço, que não tínhamos qualidade, que não associávamos ao sentimento. Então, muita gente hoje se une e sente uma atração e acha que tem que existir algo mais profundo ali, alguma intimidade, não obrigatoriamente. Então, a fidelidade, a responsabilidade da união com quem nós estamos estabelecendo o novo curso da proposta íntima, ela deve ser demonstrada e isso nos liberta das intempéries e condições humanas. tem uma mensagem lá no livro No Mundo Maior, o mentor, ele fala que o sexo desregrado mata mais do que qualquer guerra reunida no mundo inteiro em todos os tempos. As enfermidades que são resultantes do mau uso do sexo causam condições gravíssimas para a intimidade que vão se repercutir cedo ou tarde. Então, são sementes que nós vamos acrescentando dentro de nós e que um dia vão eclodir num momento propício. Então, não é porque agora nos sentimos atraídos ou com saúde ou pela aparência ou pelo modismo que nós temos que nos entregar. Aliás, o André Luiz também diz que as faculdades sexuais foram colocadas abaixo da cabeça para que a razão a domine. Então, nós temos que controlar as nossas emoções, nós temos que reconhecer que determinadas aproximações entre pessoas não são obrigatoriamente para que haja uma união mais íntima, mas para que se estabeleçam novos recursos. Porque se a gente se entrega a esses motivos, nós vamos criar responsabilidades mais graves e aí depois a dor vem dominar adiante. E aí nós estamos felizes. até desvia programações que estão feitas para o futuro também. E os Espíritos até falaram a Kardec essa questão do imediatismo. Antigamente tinha toda uma etapa, pegar na mão era algum tempo, depois poder ir na casa. Hoje em dia conheço a pessoa e já acha que está seja bem-vinda. Seja bem-vinda, querida Nádia. E já quero ter um relacionamento sério, juntar. E os Espíritos falam para... porque Kardec pergunta o que uma união de duas pessoas depois se torna em ódio mútuo entre as pessoas. Os Espíritos falam não compreender... Isso está na questão 939, ouvinte, do livro dos Espíritos. Não compreender expôs que é uma punição, mas que não é senão passageira. Aliás, quantos não há que creem amar perdidamente porque não julgam senão sobre as aparências. E quando são obrigados a viver com as pessoas, não tada a reconhecer que isso não é senão uma admiração material. Não basta estar enamorado de uma pessoa que vos agrada e a quem criais de belas qualidades. É vivendo realmente com ela que podereis apreciá-las. Então, aquele príncipe, se você está com uma admiração material, vira abóbora com um piscar de olhos, porque é baseado nas aparências. Mas eles também falam que quantas uniões que você veja, fulano, como é que eles dois estão juntos? Não vi nenhuma afinidade entre eles e depois se tornam lindos casais comprometidos um com o outro. Eu acredito que quando a pessoa se permite essa troca realmente entre os dois seres, isso acontece. Há um crescimento dos dois. A gente ainda está muito preso à questão do passado da posse. Só que antes só o homem detinha a propriedade humana. Hoje, os dois. Só vou se você for. Então, impõe a condição de que seu companheiro ou a companheira tem que ir onde você for. é como se ainda que subliminar é propriedade mesmo do outro. Perfeito. Queridos ouvintes, a gente já está chegando perto do nosso intervalo. A Nádia já vai começar na volta do intervalo falando aqui conosco que a gente quer ouvir o que ela tem para falar com relação a isso. Enquanto não começa o intervalo, mandar um abraço para o Humberto, para a Lúcia Rios, para a Maria Beatriz, para todos os ouvintes que estão aqui participando conosco, a Shirley do Rosário, a Vandelânia Verli, a Mônica Cristina, a Maria da Glória, ou seja, tem muita gente participando. A gente queria agradecer essa participação e a gente volta depois do intervalo. Debate na Rio Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Agora ficou mais fácil e rápido você acessar a Rádio Rio de Janeiro pela internet. Basta digitar no seu smartphone ou tablet rádio rio de janeiro ponto am ponto br e clicar na opção ouça ao vivo ou assista ao vivo. Disponível tanto para os sistemas Android e iOS. É a Rádio Rio de Janeiro sempre mais perto de você. Estamos nas redes sociais. Diariamente do meio-dia às cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação rádio rio de janeiro ponto am ponto br Em poucos segundos a vida pode se revelar para você. Ligue 2533 5015 Se você tem problemas com drogas procure Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar Narcóticos Anônimos www.na.org.br Você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e com isso fazer um mundo mais sustentável? Sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação Todas as quartas às três da tarde apresentação de Marcílio Latini Jorge Pelegrino e Miriam Duran Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 28 minutos Debate na Rio Queridos ouvintes Estamos de volta Agora com a presença da nossa querida Nádia do Couto Vale Já vou passar a palavra imediatamente para ela já falar as suas considerações a respeito do casamento Pois é Já ouvi aqui o que os companheiros disseram E fundamentalmente nós lembramos do que Lucas anotou Paz seja em tua casa Esta casa entendida não só no sentido físico porque também ali há uma lei que rege as energias a circulação das energias a homeostase do grupo mas também a casa espiritual e toda vez que você entra em relacionamento qualquer que seja o tipo conjugal ou não com uma outra pessoa você deve zelar para que a paz seja na casa mental emocional psicológica energética vibratória daquele seu interlocutor particularmente no caso das uniões conjugais isso se aplica muito perfeitamente até pelo fato de haver a conjugação de fluidos quando da conjugação dos corpos então essa questão dos fluidos fala muito alto porque você está de uma certa forma entrando no ambiente do outro então isso é uma questão muito especial tanto que se não for regida por laços de amor como Moisés levantou ainda há pouco você desorganiza o cosmo orgânico do outro muitas pessoas que estão em desalinho porque buscam relacionamento por motivos outros que não o das afinidades que já foram aqui realçadas pelo Humberto por você mesmo e também pelo Moisés essas relações às vezes podem ter a aparência de que são harmoniosas mas elas não são do ponto de vista dos valores que nos dizem respeito na trilha evolutiva dos valores superiores do espírito porque muitas vezes nós vemos determinados até nós estamos ouvintes, seguidores nós estamos conversando aqui no intervalo e estávamos lembrando isso que é um relacionamento a um casamento perfeito que foi essa perfeição conceitual que o Fernando se referiu ainda há pouco depende do que cada um deseja do casamento porque às vezes você vê um casamento por interesses que não é aconselhado pelo evangelho que o Humberto já citou lá no capítulo 22 não é aconselhado aliás é até desaconselhado explicitamente mas nós vemos ali uma união por razões exteriores então às vezes é uma pessoa bem mais idosa que quer um cônjuge bem bonito seja ele ou ela bem bonito para apresentar a sociedade como um troféu por outro lado aquele que é o troféu está se sentindo muito bem porque tem muito dinheiro se veste muito bem viaja etc do ponto de vista desses espíritos que estão nesta relação é a união perfeita mais tarde claro que eles vão se arrepender profundissimamente mas naquele momento é perfeita aquela união porque atende ao que cada um deseja naquele momento o que a gente quer em cada momento muda é que é o problema a evolução faz isso conosco porque a nossa escala de valores embora muitas pessoas julguem que a escala de valores é estática não é não ela é dinâmica a trilha evolutiva o nosso esforço evolutivo faz com que se alterem as posições dos valores na nossa escala a esse propósito o nosso querido amigo mentor André Luiz nosso meu e também de todo mundo de vocês também né ouvir então o André diz em nosso lar que há tipos de casamento existe casamento por amor o André o Emmanuel até no texto diz que são raríssimos mas já usar na terra só para a gente até observar né são os casamentos por amor em que esses relacionamentos não padecem de qualquer interesse menor subalterno existem os casamentos por fraternidade em que os cônjuges se unem porque são amigos e não necessariamente estejam loucamente apaixonados desse ponto de vista existem os casamentos por dever que é quando a moral impõe que se efetive um casamento e esse dever pode ter sido pode ter sido decorrente de alguma situação na presente encarnação como de uma encarnação anterior e existem os casamentos por provação eu aqui acrescento com licença do mentor porque sou assim mesmo bem evoluída e aí expiação porque existem casamentos que são expiatórios né então é nesse contexto que os nossos mentores classificam as uniões aqui na terra que são os planos inferiores de relacionamentos que ainda nos servem como lições aprendizagens importantes porque nos planos superiores os espíritos se unem pela razão última única e essencial da afinidade espiritual então é nesse nesse espectro de possibilidades que nós aqui vamos andando né vamos às vezes fazendo assim uma espécie de contorcionismo pra pra e como Moisés falou aprendendo até com as nossas escolhas exatamente o que é a escolha né a escolha é o Sartre o Jean Paul Sartre um filósofo existencialismo ateu mas que disse coisas importantes que inclusive podem ser estar de acordo com o que diz aqui o espiritismo algumas delas claro né então ele disse que a opção ou a escolha é o maior peso que repousa sobre os ombros humanos e desse ponto de vista nós sabemos que no fundo no fundo como o próprio Emmanuel disse sobre as questões kármicas que presidem as uniões nós karma nem sempre é ruim né mas então essas questões são ditadas por essas espécies de relacionamentos e de laços externos então essa escolha nós sabemos que os relacionamentos na terra as raízes são radicados no céu mas e nós concordamos porque entendemos as situações as necessidades recíprocas etc mas aí nós encarnamos e aí nós chegamos aqui e vemos passar assim mesmo ali na praia uma barriga tanquinho e aí pronto isso já desvia o espírito do compromisso se ele não estiver bem firme né o outro também vê passar uma outra moça toda sarada naquele biquíni super biquiníssimo né micro então ele também se deixa em levar essas são escolhas a lei deixa a lei permite para nós aprendermos como escolher porque a escolha é uma aprendizagem permanente porque que desde sempre o homem tem que escolher entre aquilo que é certo ou errado o bem e o mal na época do Cristo evidentemente que a escolha sempre foi o Cristo mas quantos de nós que podemos ter estado lá não escolhemos o Cristo né também não escolhemos Sócrates e assim sucessivamente perfeito um dado interessante que eu trouxe o número de casamentos vem aumentando por mais que tem muitos que acham que o casamento é uma instituição falida até se fala isso se propaga isso mas existe um aumento do número de casamentos infelizmente também existe um aumento do número de divórcios pois quase um terço dos casamentos termina em divórcio Moisés até no capítulo 5 do evangelho no capítulo 22 item 5 fala sobre o divórcio analisando até a fala de Jesus que de não separeis o que Deus uniu eu queria que você falasse um pouco a respeito disso também tem essa conversa no evangelho de Mateus sobre os fariseus quando se aproximaram de Jesus para o tentar perguntaram se poderíamos repudiar a própria mulher sob qualquer circunstância e porque Moisés permitiu isso Jesus ensina que Moisés permitiu isso por causa da dureza dos nossos corações porque no princípio sempre houve a união favorável entre pessoas que se amam para a realização da proposta da família e que dentro dessa proposta existe então essa cumplicidade existe toda essa responsabilidade e aí Pedro se exalta diz assim então como é difícil casar mas nem todos é dado essa condição porque aqueles que se tornaram usa até o termo eunuco aqueles que se tornaram eunucos por causa do reino dos céus por conta de conjecturas físicas que o impedem da realização do casamento que é a prova a expiação da solidão então existem várias modalidades dessas uniões quando ocorre essa união e aí os espíritos um ou outro sai do propósito então a lei humana o Kardec vem explicar que só vem cumprir aquilo que já estava desfeito e é melhor que haja a separação do que chegar nas raias do perigo da violência que é o capítulo seguinte do Vida e Sexo depois desse que a gente leu o próximo o Emmanuel também fala sobre o divórcio que é o capítulo 8 justamente o Emmanuel vem explicar que essa lei humana ela vem existindo não é contrária a lei de Deus e ela realmente vem preservar consequências mais drásticas perante aqueles que se uniram então é uma coisa da intimidade e que ninguém pode realizar nenhum julgamento apressado é uma decisão que deve acontecer entre aqueles que se uniram que está dentro também da proposta de aprendizado agora existe as consequências espirituais para tudo isso porque se não não cumprimos com o propósito com aquele que estava a caminho mais adiante ele vai vir reencarnado de uma outra forma vem como filho vem como filha vem como irmão como irmã então os espíritos que retornam dentro da parentela consanguínea que às vezes vem nos desafiar justamente são aqueles com os quais nós não realizamos o compromisso efetivamente então é da lei humana mas ainda estamos a caminho enquanto não realizarmos a lei de amor plenamente entre todos nós realizando uma única família universal ainda teremos que retornar ao palco terrestre para reaprendermos para facearmos aquelas falhas que nós deixamos para trás e não cumprimos então existem vários mecanismos educativos das leis de Deus e nós vamos tomar consciência disso muitas das vezes como quando estivermos desencarnados sob a orientação do nosso mentor você deixou para trás lá aquele compromisso que deveria ter renunciado tem uma fatura aqui tem uma fatura faltando aqui então quantas condições de casais que se separam às vezes pelo problema da obsessão um deles fala alguma coisa que não deveria ter dito e nem se lembra que disse e às vezes uma palavra mal colocada às vezes é o suficiente para inflamar uma grande discussão e uma briga gravíssima e uma separação e mais a outra pessoa não se lembra que disse eu não queria ter dito aquilo então quando Jesus ensina que o amor cobra a multidão de pecados nós que pudermos usar a coragem do evangelho para não nos sentirmos feridos pela palavra mal colocada e aprendemos a perdoar tudo pode se restabelecer às vezes numa união então são novos desafios que o evangelho tem por diretriz e base caminhos de libertação é só olhar nas entrelinhas que Jesus já ensinou tudo pois é você veja sobre a indissolubilidade Moisés pode voltar esse cônjuge como filho filha efetivamente mas também pode voltar como cônjuge então aí de novo vamos tentar de novo exatamente então essa é uma outra possibilidade também a decisão da separação deve vir como última alternativa como última possibilidade depois de esgotadas todas as possibilidades de manutenção desse vínculo porque tudo emana já nos ensina e todos os espíritos tudo está de acordo com princípios kármicos de qualquer maneira o que não foi resolvido nesta encarnação seloá na subsequente e nas outras subsequentes então essa é uma questão mas às vezes as pessoas chegam a pedir a separação por questões muito voláteis triviais banalizaram recentemente eu ouvi uma entrevista muito interessante com uma juíza e ela relatou o seguinte ela disse que chegou lá para a audiência um casal e ela disse que eles se olhavam com ternura mas queriam a separação parecia que eles tinham assim um relacionamento pessoal muito positivo e aí a certa altura ela disse assim mas por que então foi a senhora que pediu a separação mas por que então que a senhora quer separar do seu marido ah eu quero porque eu não aguento mais ele ficar vendo futebol o tempo todo quer dizer às vezes é um hábito que pode ser reformulado em função de uma conversa de um diálogo e tudo que leva a um despecho assim que vai implicar em consequências para outras encarnações e vai tornar esses seres que estavam numa relação emocional de qualidade e eles jogam isso fora por causa de questiúnculas né coisas que aí eles não se separaram ele prometeu não ver mais tanto futebol combinaram isso foram mais ao shopping foram possivelmente e parece que ficaram felizes porque se era só isso e se ele passou a diminuir bem o futebol certamente que ficaram Humberto vou trazer duas questões para você logo de cara muito tempo que a gente não ouve a sua voz há muito romantismo com relação a essa questão de você buscar o seu par ideal buscar a sua alma gêmea as pessoas então a primeira pergunta é sobre a alma gêmea mas também tem um outro lado que foi trazido também pelo Moisés e pela Nádia que a pessoa chega a falar assim eu vou ficar até desencarnar com essa praga para não voltar mais com ela quero me livrar logo quero me livrar nessa encarnação então assim eu queria que você falasse sobre essas visões distorcidas do relacionamento do casamento você lembra desculpa você lembra que em nosso lar tem o depoimento de uma senhora assim logo no início pois é desculpa porque a gente acaba querendo que o outro reflita aquilo que a gente quer então a gente quer ter uma pessoa paciente a gente não é a gente idealiza que é uma pessoa perfeita e não existe todos têm as suas dificuldades às vezes você sai de um relacionamento porque não está com alguma dificuldade com a sua companheira o seu companheiro vai para outro o problema é o mesmo só mudou de endereço então essa questão de idealizar alma gêmea a gente tem que saber lidar com as realidades saber que todos nós temos as nossas problemáticas então primeiro conhecer a pessoa porque hoje em dia se conhece e daqui a pouco já está tendo alguma coisa mais íntima ou já quer juntar os trapinhos como se diz antigamente então conhecer mais a pessoa será que aquela pessoa é o que eu busco tem a ver comigo o que ela tem as dificuldades as virtudes o que eu tenho será que você também é a pessoa ideal para ela então a gente acaba romantizando muito e o que acontece se frustra porque a gente fica depositando as nossas esperanças no outro e o outro nem sempre vai corresponder ao que nós somos e a outra parte que você falou do que seria o lado contrário que a pessoa se detesta mas quer ficar no sofrimento para poder se livrar daquilo inclusive eles falam para Kardec o seguinte Kardec na questão 940 que fala pergunta sobre a questão da falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos e aí os espíritos falam muito amargas com efeito mas é uma dessas infelicidades as quais frequentemente sois a primeira causa primeiro são vossas leis que são erradas porque crees que Deus te constrange a ficar com aqueles que te descontentam aliás nessas uniões frequentemente procuras mais a satisfação do vosso orgulho e da ambição do que a felicidade e a afeição mútua então e a Joana de Anzes também fala que se alguém não quiser mais continuar com você é a escolha dele ela fala para que a gente não nos transformemos em algema ou prisão para a gente não ficar apegado ao outro e ela ainda fala isso está no SOS Família não te apegues ao outro porém até a consumação da desgraça porque às vezes você está no relacionamento todos estão vendo às vezes a pessoa vamos no caso da mulher o marido às vezes é violento ele sempre vai pedir desculpa não vou fazer mais isso e aí você vai sempre dando chance não preciso eu tenho que passar por isso eu tenho que ficar com ele e às vezes acontece as questões do assassinato feminicídio então são coisas que a gente precisa refletir o que os espíritos falam é a gente avaliar bem como foi falado aqui como última opção porque às vezes a gente se descarta um relacionamento por coisas fúteis futebol porque eu não gostei do jeito que ela se veste quando casamentos viáveis são colocados jogados fora mas há situações em que realmente só uma questão do casal vai poder avaliar melhor se deve ou não continuar juntos perfeito aproveitando o que você falou do feminicídio aproveitando também que temos uma mulher aqui para poder falar a respeito disso eu trouxe alguns dados aqui para a gente poder trazer que é realmente uma tragédia dentro do Brasil isso e do mundo eu trouxe dados só do Brasil 5 mil mulheres são mortas por ano no Brasil 68% dessas mortes são dentro do ambiente familiar e a principal causa dessas mortes é o inconformismo com a separação ou seja o parceiro ou a parceira no feminicídio 99% é o parceiro inconformado com a separação que faz isso como a gente pode Nádia como espíritos buscando uma convivência comum buscar realmente um relacionamento que nos engrandeça e não que nos leve a essa tragédia é você veja toda a separação revela uma insatisfação pelo menos de uma parte isso tem uma gradação não é isso? algumas coisas são fúteis mas outras coisas são sérias Humberto agora lembrou o homem para citar o feminicídio no quadro que você trouxe o homem começa com determinadas violências verbais e a mulher acolhe isso tudo as pesquisas sobre violência doméstica inclusive revelam que nenhum ato de violência é isolado todo ato de violência participa de uma cadeia de atos de violência então as mulheres muitas vezes por razões econômicas porque querem ter naquela idealização do casamento a participação claro de um modelo masculino para os filhos um convívio dessa natureza e assim subsequentemente a mulher vai tolerando isso e claro também existe aí uma lei de psicologia enquanto você não encontra limites você avança isso é uma lei física também você joga uma água ela não para enquanto você não parar com ela e assim também no plano moral então essa questão da separação deve ser tomada no caso da violência imediatamente mas muitas mulheres dão queixa e depois elas retiram a queixa o que é do ponto de vista psicológico um sinal verde para o agressor continuar ela pode fazer isso por medo por qualquer outro motivo mas do ponto de vista psicológico é um sinal verde para ele continuar a separação a par dessa questão da violência e de outras motivações a separação deve ser proposta somente quando a baixa qualidade da relação estiver comprometendo outras áreas da relação porque nós espíritos encarnamos com muitas propostas em vários campos como cidadãos como para nós estudarmos para nós nos relacionarmos como profissionais e assim subsequentemente quando essa relação está com uma qualidade tão baixa que passa a interferir na nossa proposta de sucesso nas outras áreas da nossa encarnação que participam do nosso projeto encarnatório então é melhor deixar essa parte para depois vou resolver isto depois e isso que eu posso resolver agora com mais facilidade eu vou dar conta disso essa é uma questão qual foi a outra que você me apresentou? não, essa questão como a gente pode realmente buscar um relacionamento que ajude na evolução do espírito exatamente uma delas é não se deixar envolver numa relação de codependência a codependência é estudada cientificamente nós temos isso no nosso livro bullying cyberbullying e dependências e existem organismos que cuidam dessa doença porque passa a ser uma doença porque a relação está muito ruim mas nenhum deles quer sair e se um quer sair o outro que é o mais doente ele não quer que saia por motivos de ordem várias o homem por exemplo que tem um desejo de posse que quer gerir administrar a relação como se a mulher fosse um objeto uma coisa que ele usa aliás é assim mesmo que os homens fazem no metrô no vagão cordeirosa no ônibus em toda parte então ele não quer que a mulher case novamente ele quer ser dono da mulher mesmo que ele não goste mais que a relação esteja ruim etc então uma forma nós vamos recorrer ao velho Sócrates vamos nos conhecer para identificarmos exatamente o que nós queremos da relação se nós estamos conseguindo quais são as possibilidades de nós conseguirmos uma vez que já tenha sido efetivado o vínculo conjugal seja formal do ponto de vista legal mesmo ou pela lei do coração não é isso? e para ver se sendo isso se essa proposta e se já efetivou uma ligação qual é o jeito que se pode dar porque uma vez estabelecido um contato vibratório direto com o mundo íntimo olha o Lucas novamente com o mundo íntimo do outro ser você passa a estar responsável também pelo que acontece na casa mental daquele ser cada um é responsável por aquilo que cativa exatamente lembrando que quando a pessoa se casa se casa com o karma do outro isso é uma coisa grave mas você que está casado você está casado com o karma do seu cônjuge e vai ter que lidar com isso porque ele também se casou com o seu karma agora não é para ninguém ficar com medo queridos ouvintes não claro que não o casamento deve ser algo como foi colocado aqui pelos debatedores para o engrandecimento dos seres um ajudando o outro nessa caminhada de progresso um caminhando juntos em busca do progresso evolutivo de cada um só para relembrar para ninguém ficar assustado que você fez essa advertência o karma eu já disse antes mas vou dizer agora karma não é só aquilo que é ruim o karma também tem a coisa boa queridos ouvintes então agradecemos a participação então por favor comentem curtem compartilhem para que esse programa possa se disseminar pela gente e bombar muito obrigado debate da rio rádio para que esse programa se inscreva no canal